Agora que você me aparece, você não merece consideração Não pense que a mim você engana Há mais uma semana que eu espero o campeão Pra desabafar seu coração Agora que você me aparece, você não merece consideração Não pense que a mim você engana Há mais uma semana que eu espero o campeão Pra desabafar meu coração A vizinhança talvez tenha até notado Que você me deixou abandonado Que bonito papel que você fez Esqueceu que sua casa era no 43 Passou a semana inteira No barfaco da ladeira Com uma tal de domínio Que bonito papel Agora que você me aparece, você não merece consideração Não pense que a mim você engana Há mais uma semana que eu espero o campeão Pra desabafar meu coração A vizinhança talvez tenha até notado Que você me deixou abandonado Que bonito papel que você fez Que bonito papel que você fez Esqueceu que sua casa era no 43 Passou a semana inteira Passou a semana inteira No barfaco da ladeira Com uma tal de domínio Que bonito papel Agora que você me aparece, você não merece consideração Não pense que a mim você engana Há mais uma semana que eu espero o campeão Pra desabafar meu coração Arrela Que chorar� Amor Arrela Arrela Apulio Arrela Amora Arrela